Esses dias eu estava conversando com um rapaz que está namorando, inclusive ele está prestes a se casar. Eu disse a ele que relacionamento não é pra quem quer, é pra quem pode ter, é pra quem tem condições de manter. E ele me perguntou por que, e eu respondi, porque nem todo mundo está preparado pra perdoar. Nem todo mundo está preparado pra dar o braço a você mesmo estando com a razão. Nem todo mundo está preparado pra abrir mão de algumas coisas em benefício de algo maior, que é manter o relacionamento. Relacionamento não é pra quem quer, todo mundo quer ter um, mas o fato é que relacionamento é só pra quem tem condições de ter e de manter. Relacionamento não é pra amador. Relacionamento não é pra criança. Relacionamento é pra quem não tem medo de assumir responsabilidades. Não tem medo de assumir o compromisso de ser fiel a uma pessoa. Relacionamento não é pra menino, não é pra menina. Relacionamento é pra mulher, é pra homem. Isso é independente da idade, porque o que define um homem e uma mulher não é a idade que a pessoa tem, mas é a conduta dessa pessoa. Eu conheço aí pessoas de 50 anos, mas tem atitude de criança, homem com atitude de criança, mulher com atitude de criança. Relacionamento, coloca isso na tua cabeça. Relacionamento não é pra quem quer, é pra quem pode ter. É por isso que a gente vê por aí. Muitos relacionamentos frustrados, arroto, separação, casamento, enfim. Uma série de tantas coisas que a gente vê por aí, dentro do mundo sentimental. E tudo isso é a prova que relacionamento não é pra quem quer, é pra quem pode ter um. É pra quem tem condições de manter um. E tudo isso é a prova que relacionamento não é pra quem quer, 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 é pra quem quer.